Eu vou trazer informações agora a respeito do caso de um homem papiloscopista, perito, no caso, o trabalho de perito na segurança pública, que está sendo acusado de estupro de vulnerável. Essa acusação já resultou numa investigação e um iniciamento. A polícia concluiu o trabalho e disse, olha, as provas que temos aqui, em outras palavras, as provas que temos aqui apontam para este homem como responsável por o estupro de uma criança, vítima, uma criança de nove anos. Nove anos de idade seria vizinha do acusado. As informações já estão no inquérito e o Tiago Melo traz as informações no Jornal do Piauí. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Um inquérito que já foi concluído pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e enviado à Justiça, que converteu a prisão temporária do policial civil em prisão preventiva. Francisco das Chagas Pinheiro Martins tem 64 anos de idade, é perito papiloscopista e ficou muito conhecido em todo o estado do Piauí por ter dirigido por muitos anos o Instituto de Identificação. Ele foi preso e a TV Está de Verde mostrou com exclusividade no último dia 13 de maio com as investigações em andamento. O que é que constava contra ele? A denúncia de que ele havia abusado sexualmente de uma criança de nove anos de idade que vivia no mesmo condomínio dele. No transcorrer da investigação, a polícia localizou uma segunda vítima. Então, consta no inquérito que ele é responsável por estupro de vulnerável de duas meninas que moravam no mesmo condomínio dele aqui em Teresina. O inquérito foi concluído com o indiciamento por estupro de vulnerável. Quem confirma é o delegado Matheus Anatta, gerente de polícia especializada da Polícia Civil. O inquérito já foi concluído. Durante as investigações, foram colhidos fortes elementos de informação que demonstram a veracidade dos fatos alegados no boletim de ocorrência, inclusive com extração de dados de celulares que demonstram uma dependência emocional das vítimas com o acusado. Nesse inquérito policial, nós temos duas vítimas crianças que reiteradamente sofreram abusos sexuais nos seus condomínios, principalmente na área da piscina. Foi pedido a prisão temporária do investigado sendo cumprido e, posteriormente, essa prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. O inquérito já foi remetido para o Poder Judiciário e o investigado está à disposição da Justiça em uma das unidades prisionais do estado do Piauí. Uma das provas construídas e consideradas pela polícia neste inquérito são imagens de câmeras de segurança da área da piscina deste condomínio, onde há o toque de Pinheiro Martins ao corpo de pelo menos uma das vítimas. O perito papiloscopista dirigiu por muitos anos o Instituto de Identificação do Piauí, que, inclusive, tem o nome do pai dele. Ele, inclusive, o nome de Francisco das Jagas Pinheiro Martins, está impresso em milhares de carteiras de identidade de piauienses. Ele também foi candidato a vereador de Teresina no ano de 2020, na eleição passada, e obteve 163 votos. É uma figura muito conhecida em todo o estado do Piauí por conta do trabalho que exerceu aqui à frente do Instituto de Identificação e na Polícia Civil. João Elson.